Olá povo de Deus, tudo bom com vocês? São muitas as pessoas que me pediram pra gravar vídeo, né? Explicando o que é esse negócio de discernimento, de discernir vocação, de discernir chamado, de discernir isso, discernir aquilo, né? Que nós usamos tanto aqui no canal. Então vamos lá. Discernimento é a capacidade de você pensar, de você pensar sobre determinada coisa. Discernir pra nós cristãos é você saber escolher entre duas coisas. O discernimento nunca vai ser entre duas coisas ruins, porque Deus, ele não nos dá opções ruins, ele não nos dá desejos ruins ao nosso coração, né? Os desejos ruins que possuímos vêm da carne, é fruto do pecado, mas nunca de Deus. Então quando se trata de discernir vocação, nós estamos falando entre discernir entre duas coisas boas, o nosso chamado. Se é o matrimônio ou se é o celibato, é você pensar, é você rezar, é você saber se aquilo é a vontade de Deus, é você ter a coerência de qual atitude você deve tomar, né? O discernimento está muito ligado à coerência e também a esse pensamento, a essa análise das situações, né? Pra não se agir por impulso. Por isso que nós falamos sempre, tenha discernimento quando for fazer alguma coisa, tenha discernimento de qual roupa ir pra missa, tenha discernimento de qual música você está cantando. Quando nós estamos falando sobre discernimento, é pense bem antes de fazer tal coisa, a gente fala muito sobre isso, né? O discernir é você pensar, analisar e ver qual é a vontade de Deus, se é aquela coisa boa ou se é aquela coisa melhor. O discernimento de uma forma geral é você fazer essa análise da vontade de Deus, do rezar, do pensar, do analisar as situações, do compreender o que te faz mais feliz, compreender qual é a vontade de Deus, é você ter essa capacidade de pensar sobre determinadas situações, né? É você discernir entre o que é bom e entre o que é errado. É você discernir entre a vontade de Deus e entre o pecado. O discernimento é isso, é essa capacidade de fazer escolhas concretas e escolhas bem pensadas, não agir por impulso. É você ter a capacidade de pensar, de pensar antes de agir, né? De discernir, de fazer o que realmente deve ser feito e não agir por impulso e deixar que o pecado te leve pra aquilo que o mundo quer te oferecer, né? Por isso que nós precisamos discernir as nossas atitudes, ponderar, nós devemos pensar, nós devemos analisar o que nos vale mais, a vontade de Deus ou a vontade do mundo. Então é isso, espero que tenham explicado de uma forma, assim, bem resumida o que é o discernimento pra vocês, né? Se não, deixem aqui no comentário que eu gravo um vídeo explicando mais detalhado, tá bom? Até amanhã com mais um vídeo, paz e misericórdia!